Legal, né pessoal? Bom, já vimos mais este exercício aqui, tá ok? Então, estamos muito bem na parada, estamos evoluindo bastante aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vamos criar mais um exercício aqui, pessoal. Vamos criar mais um exercício aqui pra vocês, um exercício novo, tá ok? E vamos dar continuidade. Então, eu vou selecionar isso aqui tudo que tá aqui. Vou dar aqui um CTRL C, vou vir aqui embaixo e vou colar aqui, tá? Só falta pegar então agora este daqui também e pegar este aqui, dar um CTRL C e vamos colar ele aqui. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, vamos fazer um novo exercício, tá ok? Vou apagar o que tem aqui dentro. Primeiro vamos ver o que a gente vai fazer aqui. A gente já fez este primeiro. O segundo que eu tinha aqui na faculdade das operações básicas que a gente já fez. O terceiro aqui eu tenho a seguinte situação, ó. Um cliente de um banco tem um saldo positivo de R$500. Faça um algoritmo que leia um cheque que entrou e calcule o saldo, certo? Mostrando esse saldo na tela. Então, vamos copiar isso daqui e vamos resolver então agora este algoritmo aqui. Vamos criar então um algoritmo para a solução deste problema aqui, tá? Então, um cliente de um banco tem um saldo positivo de R$500. Fazer um algoritmo que leia um cheque que entrou e calcule o seu saldo, tá ok? Então, qual seria a solução? Quais são as variáveis que eu tenho aqui, pessoal? As minhas variáveis aqui. Então, eu posso criar uma variável para manter este saldo. Então, criar uma variável para o saldo, certo? O que mais que eu tenho aqui e o cheque que entrou. Então, vamos criar mais uma chamada cheque que entrou. Beleza. A princípio, pelo que eu estou vendo, seria só essas duas, tá ok? Então, aqui eu posso colocar o seguinte, ó. Leia um cheque que entrou e calcule o saldo. Então, vamos lá. Então, digite o valor do cheque que entrou. O valor do cheque que entrou. Beleza. Agora, é o seguinte. Primeira coisa aqui no começo, normalmente, tu pega as variáveis que possuem valores constantes, tipo assim, aquela do saldo de R$500. Então, tu vem ali e coloca. Então, o saldo recebe R$500. Então, este é o meu saldo inicial. Então, aqui, aí o cara vai digitar o valor do cheque que entrou. Então, aqui, ler cheque que entrou. Tá? Vai ler esse cheque que entrou aqui. Ler o cheque que entrou. Beleza. Isso aqui não tem. Agora, eu simplesmente preciso, então, calcular o saldo. Tá? Então, como é que eu faço para mim calcular o saldo? O saldo, o que é, pessoal? O saldo... Imagine aqui. Faça de conta que tu tem lá R$500 na tua conta. Então, o saldo vai ser o quê? Aquilo que tu tinha, né? Menos o valor que entrou. Certo? É bem como seria o teu dia a dia. Então, o saldo é aquilo que tu tinha, que era o próprio saldo, menos o valor do cheque que entrou. Então, menos o cheque que entrou. O conteúdo da minha variável, que tem o cheque que entrou. Certo? Beleza. Então, agora, mostrar o saldo atual é igual a... O saldo atual é igual a... Então, saldo, que é o conteúdo da minha variável. Tá certo? Então, assim, simples, simples mesmo. Tá ok? Então, agora, eu vou botar esse meu teste de mesa pra cá. E vamos fazer o teste de mesa disso aqui pra gente verificar, então, se está tudo ok. Então, deixa eu até... Eu até posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu... Deixa eu fazer isso aqui, ó. Só pra ficar mais visível aqui. Então, olha cá. Vamos fazer o teste de mesa dessa questão aqui. Então, no teste de mesa, você sabe que tem que colocar sempre... Então, a primeira coisa é as variáveis. Então, quais são as minhas variáveis? As minhas variáveis são saldo. Tá? Deixa eu até vou... Vou mudar a cor disso daqui. Deixa eu só pegar aqui e mudar a cor disso aqui. Então, tem aqui, ó. O saldo, quanto que é o saldo? Tá? Saldo é 500 reais. Certo? Agora, quanto que é o cheque que entrou? Quais são as minhas variáveis? Cheque que entrou. Tá? Coloquei as minhas duas variáveis aqui. Tá? Então, olha aqui, ó. Então, primeira linha. Saldo é 500 reais. Cheque que entrou. Então, vamos dizer que o cheque que entrou foi de 200. Então, eu estou lendo, tá ok? Agora, saldo recebe... Aqui, ó. Então, a gente... Vamos atualizar o saldo. Então, o saldo não é mais esses 500 reais. O saldo é o quê? É o saldo mesmo, que era 500, menos o cheque que entrou, que foi... Aqui, ó. Saldo, saldo. Então, 500 menos o cheque que entrou, que foi de 200. Então, igual... 500 menos 200 vai dar 300. Então, a partir de agora, o meu saldo atual passa a ser 300. Tá ok? Então, o meu saldo atual é 300. Ah, que verde. Tá? O meu saldo atual passa a ser 300. Então, mostrar... Mostrar... Então, próxima linha aqui é... Mostrar... Não, aliás, mostrar não. É o saldo atual é igual a mais saldo. Veja que aqui está trazendo a minha variável saldo. 300 reais. Então, está aqui o teste de mesa deste algoritmo aqui, que vamos usar o nome de saldo. Tá? Vamos salvar isso aqui. E está pronto, então, o nosso algoritmo, né? Para a solução deste problema aqui. Tá ok? Claro, pessoal. A gente vai ainda... Pode aperfeiçoar muito mais esses problemas aqui. Só que como a gente está na fase inicial do nosso curso de algoritmos, então, a gente está indo bem devagarzinho. A gente ainda vai pegar esses aqui mesmo e melhorar bastante eles. Tá bom? Então, agora a gente vai transformar isso aqui nas três linguagens de programação. Um abraço. Tchau.